Já estamos de volta, 6h49, 10h, já 10h para as 7h. Né, Gabi? Manu, Manu é a nossa diretora, para você que não sabe. Olha só, continue mandando a sua foto para o nosso Já Acordei, porque a gente quer ver a sua fotinha aqui na nossa tela. Já tem um monte de foto chegando, daqui a pouco a gente vai mostrar, viu? Para esse número que está aí na sua tela. Tu enxerga ali, Gabi? Enxerga. 993276649. A gente já recebeu várias fotos, a gente vai mostrar no final do programa. Não se esqueça de conferir aí junto com a gente. Olha só, está chovendo em Manaus. A gente já pode se preparar aí para sair com bastante chuva. Mas agora você vai saber um pouco da previsão do tempo, né? É isso mesmo. A May já avisou ali que estava chovendo, mas agora você vai conferir como vai ficar na capital, aqui no interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, mínima de 25 e a máxima 31 graus. Em Iranduba, tempo encoberto, com chuva fraca, mínima 26 e a máxima não passa dos 30 graus. A mesma previsão para o município de Capiranga, mínima de 25 e a máxima 31 graus. Em Nova Olinda do Norte, a previsão é também de tempo encoberto, com chuva fraca. Mínima 25 e a máxima 28 graus. Bruno. E olha só, um dos projetos sociais mais importantes do interior do Amazonas, o projeto Pelotão Mirim da Polícia Militar, reiniciou as atividades essa semana em Parintins. Esse ano tem novidades por aí. Confere aí as informações com Tadeu de Souza, direto da ilha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia palintinenses que moram na capital do estado. Nós estamos chegando com as primeiras informações aqui da ilha Tupinambarana. Olha, aqui em Parintins funciona um projeto chamado Projeto Pelotão Mirim, que é da Polícia Militar e que funciona nas dependências da igreja, da igreja presbiteriana aqui de Parintins. O projeto já atende mais de 200 crianças e neste começo de semana foi dado o início às atividades, foram feitas várias, foi feita uma programação especial para marcar o início das atividades. Eu vou começar com uma das monitoras aqui do projeto. Como é trabalhar num projeto como esse? Trabalhar num projeto Pelotão Mirim é trabalhar com disciplina, hierarquia, como respeitar os colegas, os pais e a Ordem Unida, que é a canção do hino nacional, da Polícia Militar e várias coisas. E agora que o prefeito anunciou que vai ser a escola funcionar como reforço escolar. O Pelotão Mirim passa a ser o reforço escolar também? Vai passar como reforço escolar. Muito obrigado, aqui é a monitora do projeto. Conheça um pouco mais do projeto Pelotão Mirim. O Pelotão Mirim foi criado em 2000. Era comandante da Polícia Militar em Parintins, o capitão Fábio Pacheco, hoje coronel. Funcionou inicialmente nas dependências do próprio comando da Polícia Militar. Destinava-se ao resgate social de crianças e adolescentes que haviam cometido infrações. Com o tempo, o projeto foi ampliado e hoje atende crianças a partir dos 7 anos de idade de todos os bairros de Parintins. Então é isto, aqui na Ilha Tupinabarana também acontecem coisas muito positivas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza. Sempre trazendo grandes notícias, grandes informações aí do município de Parintins. Olha só, temos aí fotos do Jacordei. Olha só, a gente vai mostrar agora para você quem é esse primeiro aí. É o Caio do Novo Aleixo assistindo a gente aqui. Muito obrigado, Caio, pela sua participação aqui no 6 Horas Notícias. Vem aí agora a Sofia do Jorge Teixeira. Muito bom dia para você. Olha que bebezinha linda. Acordando, né, para ir para a escola, com certeza. Muito bom dia para você, para o seu pai, acompanhando a gente aqui no 6 Horas Notícias. Vamos direto para a União da Vitória. O Caleb, olha aí o Caleb assistindo a gente aí, acordando. Já está prontinho, né, Caleb? Será que ele vai para a creche? Você pode continuar mandando a sua foto no 993-176649. É o quadro Já Acordei. Ou então põe lá, hashtag Já Acordei, que você vai aparecer aqui na nossa tela. Vem quem é aí, Gabi? Quem vem é a Hanna. É irmã dele, do Caleb, né, do Nova Vitória. É isso, diretora? Muito bom dia para você. Que linda, que crianças lindas, né? Olha, aproveitar o momento e mandar um beijo para a nossa amiga Márcia Lasmar, que faz aniversário hoje, a nossa apresentadora do programa da comunidade, vai festejar hoje bastante aqui com toda a nossa equipe. Parabéns, Márcia, Deus te abençoe. Isso mesmo. É que Deus abençoe, grandes bênçãos aí na sua vida. Olha só, quem pensa que carnaval é festa só de humano se engana. Os bichinhos também entram num clima com fantasias inusitadas. Esse mercado vem crescendo aqui na capital. Aladim, mulher maravilha, pirata, tal mãe e tal filha. Carnaval também é para os pets. Aqui, eles se conhecem e se divertem. Um verdadeiro concurso de fantasias. Essa assistente social tem dois pudos. Foi ela mesma quem confeccionou as fantasias. Gastou mais de 40 reais. É muito bacana, porque não é só nós que temos que nos divertir. E eles também, né? Porque eles já são membros da família. Então, quanto mais eles estão felizes, nós estamos felizes também. O Aladim veio de Pierrot. A mãe dele, Roseli, trouxe o cachorrinho que não tem raça definida para se divertir. Ele é que nem o filho para ela. Nós amamos muito animais há muitos anos, né? E é o nosso companheirinho, já que os filhos já voaram, né? O valor das fantasias variam. A partir de 50 reais, o pet já pode estar bem fantasiado. Aqui nessa loja da zona centro-sul de Manaus, as vendas cresceram bastante. O mais interessante é que a gente descobriu que a maioria dos nossos clientes já tinham fantasias em casa. Todo mundo já trabalha com fantasias. A gente ficou bem surpreso, bem feliz. Mas está todo mundo procurando inovar, porque a gente vai ter um desfile. Então, eles querem fazer... querem ser diferentes, né? Querem inovar. Esses três poodles pertencem a essa administradora e vieram a caráter. Todos os adereços custaram aproximadamente 200 reais. Mas, para ela, o que vale é o amor e não o valor financeiro. É uma forma de deixá-los alegres e também ficar alegre junto com eles também, né? Hoje em dia a gente tem o pet como um membro da família, né? Os pets fazem a alegria de muita gente, né? 6h55, a gente fala de assunto sério. Ontem, os passageiros das duas embarcações que estavam fazendo aquele enraxa, como a gente mostrou aqui no 6 Horas Notícias, no Rio Amazonas, foram à capitania dos portos registrar a denúncia. Eles gravaram as imagens dos momentos de pavor. E agora, os dois comandantes podem ser responsabilizados e ter a carteira de habilitação fluvial suspensa. O vídeo foi gravado por uma passageira que ficou desesperada com a situação. A imprudência dos comandantes das embarcações Fred William 1 e comandante Paiva 5 ocorreu entre as cidades de Parintins e Itacoatiara, no interior do Amazonas. As duas embarcações disputavam um racha e, segundo relatos, chegaram a se tocar. Alguns passageiros levaram a situação na brincadeira e outros realmente ficaram preocupados com a segurança de quem estava a bordo. Olha! Olha do que deu! Charles Pinheiro trabalha nesta embarcação e recebeu as imagens pelo celular. Ele disse que a situação é corriqueira, próximo à cidade de Parintins. Fora de responsabilidade dos comandantes. Às vezes tem pessoas inocentes que não têm nada a ver e, às vezes, ficam pagando por fatos de comandantes irresponsáveis. O presidente do Sindicato dos Aquaviários do Estado do Amazonas acredita que os dois comandantes devam ter a carteira de habilitação fluvial suspensa. Esse procedimento, eu acabei de falar, não é correto no Amazonas, nem na navegação na Amazônia Ocidental e nem Oriental. E as providências, com certeza, a Campania dos Portos já está tomando. No ano de 2018, foram registrados nos rios do Amazonas 92 acidentes. Se compararmos com o ano de 2017, houve uma redução quando 97 acidentes foram registrados. De acordo com a Marinha, a maioria desses acidentes é por conta do descumprimento das normas de segurança. Muitas embarcações ainda colocam em risco a vida dos passageiros. O capitão dos portos da Amazônia Ocidental explicou que os dois comandantes foram impedidos de continuar navegando próximo à cidade de Parintins e Itacoatiara. Os dois barcos foram liberados e estavam hoje cedo ancorados no porto de Manaus. Um procedimento foi instaurado e o resultado deve sair em até 90 dias. Fomos realmente verificar em que condições aconteceu aquilo ali, ouvir os comandantes, as testemunhas e fazer uma investigação. Pode durar aí até 90 dias para a gente ter uma resposta. Caso fique comprovada a irresponsabilidade por parte dos comandantes, os mesmos serão penalizados. Juntas, as duas embarcações têm capacidade de transportar mais de mil passageiros. Nós temos o decreto 2596, em que ele prevê multa, suspensão da carteira até 12 meses, suspensão até mesmo cancelamento do registro de Itacoatiara. Responsabilidade, né? Tem que ser punido quem fez isso mesmo, né? Olha só, 6h58 o programa, nosso jornal já está acabando aqui, 6h as notícias. A gente fica por aqui, né, Gabi? Verdade, a gente fica por aqui, mas antes a gente tem foto, né, diretora? Foto da Márcia Lás-Márcia. Uau, olha aí, ó. Olha, belíssima. É a princesinha do 40, minha gente. Até amanhã. Parabéns, Bássaro Lás-Márcia. Fique agora com a programação nacional do SBT. Outras informações às 10h, no Boletim Tempo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Gabi. Até amanhã, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri